Você sabe construir um hexágono? Não sabe o que é um hexágono? Ó, pensa bem, a palavra aqui ó, hexa. Lembra que o Brasil tá procurando o hexacampeonato, né? Ser hexacampeão. Então são quantas vezes campeão? Seis vezes campeão, né? Tá procurando, vai ser esse ano, será, né? Aí hexágono vem de seis ângulos, seis lados, é um polígono que tem seis lados. Hexágono, o hexágono, eu falo hexágono. Enfim, como construir? Você tá falando, ah, Giz, que coisa fácil, só pegar a régua e construir. Então vamos lá, pegar a régua e vamos construir um hexágono. Vamos lá, vamos começar a construção. Ai, deixa eu fazer aqui mais ou menos. Ó, vou marcar um lado, ok? Vou usar 20 centímetros aqui. Agora vamos fazer o outro. Dois. De novo. Três. Agora, quatro, mais um, cinco e seis. Pronto, fiz um hexágono, ok? Seis lados, tem seis lados aqui, então eu tenho um hexágono. Agora eu pergunto pra você, esse hexágono que eu construí aqui é um hexágono regular? Regular? O que que é um hexágono regular? Tá meio torto, produção? Mas é um hexágono, tem seis lados, é um hexágono. Porém, não é um hexágono chamado de regular. Porque quando eu me refiro à palavra regular, dos polígonos regulares, eles têm que ter os lados com a mesma medida. Então, como aqui eu usei a primeira medida, por exemplo, aqui ó, de 20, todas as outras têm que ter 20, ok? Mas, além disso, os ângulos têm que ser todos iguais também. Então, aqui, por exemplo, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse, que tem que ser igual a esse, a esse, a esse e a esse. E a gente tá vendo que não tá, que a produção tá falando que tá torto o meu hexágono. Não tá torto, ele não está regular. Enfim, como que eu construo um hexágono regular agora? Quem é que sabe? Vai, levanta a mão, quem é que sabe? Muito bem. Nós vamos utilizar o compasso. Então, vamos começar com o compasso. Vou marcar o centro aqui, mais ou menos aqui, o centro, tá? E pega o compasso, abre uma medida qualquer aí. Vamos fazer. Aqui vai ficar bom, né, produção? Olha aí, confere, ok? Então, vamos lá. Fazendo a circunferência, torçam por mim. Porque dá um trabalho de fazer, por mais que é com o compasso, mas ele escorrega aqui no quadro. Aí, ó, pronto. Aí fiz a circunferência. Tô com a abertura aqui, ó, não mexendo o compasso. Então, com essa mesma abertura agora, nós vamos fazer uma marcação de um ponto qualquer aqui pra iniciarmos, ó. Começar aqui, ó. Início aqui. Então, vou colocar a ponta seca com aquela mesma abertura. A ponta seca do compasso eu vou colocar aqui, ó. E vou fazer uma marcaçãozinha aqui. E uma marcaçãozinha pra cá. Ok. Agora eu tiro o compasso dali e coloco a ponta seca aqui com a mesma abertura. Não mexe. Ó, vem aqui, marco ali pra reforçar que era, que apagou. E uma pra cá. Sempre uma pra lá e uma pra cá. Tiro a ponta seca daqui e trago aqui, ó. Ó, marco uma aqui e a outra já tá marcada. Não precisa, né? Coloco aqui a ponta seca de novo e marco aqui, ó. Ali já não vai precisar. Então, eu tenho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis pontos marcados. Esses seis pontos, gente, eles são os seis vértices do hexágono que eu vou construir. Então, eu posso começar marcando aqui, ó. Ponto A, que seria o vértice A. B, C, aqui o D, o E e o F. Agora vamos unir esses nossos seis pontos. Vamos aqui pegar e vamos unir os seis pontos. Ó, uni aqui os seis vértices e eu tenho o hexágono. E aqui nós temos o hexágono regular, porque além de todos os lados terem a mesma medida, veja que nós temos aqui os ângulos que são todos iguais. Iguais a quantos graus? Quem que sabe quantos graus tem cada ângulo de um hexágono regular? Quem sabe? Deixa aí nos comentários, porque se sabe, já assistiu a aula da GIS sobre soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. E se você não assistiu essa aula, deixo a indicação pra você assistir também. Aí, tá pronto. E aqui também, gente, é legal quando eu dou essa aula de hexágono, que dá pra fazer a rosácea. Você já fez? Vamos fazer onde que cabe aqui, produção? Fazer pequenininho aqui, ó, tá? Só pra mostrar pro pessoal aprender a rosácea, ó. Então você faz a circunferência. Mesmo procedimento do hexágono. Vamos treinar aqui, ó. Habilidade com compasso. Quem não tem, treina um pouco. Aqui. Aí você marca um ponto inicial, como eu fiz, qualquer lugar. Vou começar aqui. Ponta seca, marca um pra lá. E já, ao invés só de marcar, você vai traçar, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Traça aqui. Muito bem. Agora vem com o compasso naquela outra marcação. Faz o traçado, olha. Aí você vai mudando até... Quer ver o que vai acontecer? Olha, de novo. Mais uma. Ó. Mais uma. E a última. Olha aqui, gente. O que que acontece? Fez. Ó. Utilizando o mesmo raciocínio da construção do hexágono, nós fazemos aqui a rosácea. Uma flor. Se você continuar brincando aqui com o compasso, vai formando mais e mais pétalas. Então aqui a gente tem o início da rosácea. Legal, né? E aí você que gosta de desenhar também, praticar, vai fazendo e aprimorando o seu desenho. Ok? E se você gostou da aula, não esquece, ó, do super like pra giz, de se inscrever no canal. E eu vou deixar pra você aqui a playlist sobre polígonos, caso você tenha dúvidas sobre polígonos. Não deixe de clicar aqui. E se precisar de qualquer outra playlist no canal, digita playlist, daí coloca o conteúdo giz com giz. Aí, por exemplo, eu quero uma playlist de divisão. Playlist de divisão giz com giz. Aí você pega a playlist e estuda todos os conteúdos relacionados à divisão, por exemplo. Pra você poder arrasar nas atividades. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!